Fala galera, eu sou o Deizo Meios e está começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. Se você já é inscrito, bem-vindo de volta. E se você não é membro, se torne membro, é só R$1,99, você já vai ajudar bastante o canal, ainda vai resgatar vários wallpapers lindos que eu faço com exclusividade para os aparelhos da Samsung. Você resgata na área de membros e ajuda bastante o canal. E lembrando que eu ainda adianto vários vídeos para membros com dicas top, dicas exclusivas aqui, dicas tops para você usar aí no seu smartphone, tá bom? Então vamos para mais esse vídeo top aqui no canal. Galera, está na mesa aí o monstro, né? Galaxy S22 Ultra para o feedback aí de atualização também, né? Atualizou junto do Galaxy S23, então basicamente eu tive que testar os dois aparelhos aí, um seguido do outro, né? E está aí esse belíssimo monstro, que aparelho lindo, né cara? Você fala sério. E com esse design, né? Como é o mesmo design aqui do S23 Ultra, basicamente o aparelho se mantém atualizadaço até hoje, né? Um aparelho incrível aí, o Galaxy S22 Ultra. Galera, eu já começo falando sobre isso aqui. O leitor biométrico dele, eu não sei o que acontece, cara, eu já cadastrei sem película, continua dando umas engasgadinhas leves assim, que é chato. Isso não acontece no S23 e muito menos no S24. Então esse leitor biométrico aqui, eu acho que a Samsung precisa de uma atualização aí, mais uma, né, cara? Depois de tanto tempo e ele ainda continua, de vez em quando, não é sempre não, galera, mas de vez em quando dá uma engasgadinha, isso tem me irritado e sem película. E quando eu instalar a película aqui, eu não sei como é que vai ficar de novo, né? Mas é só um detalhezinho aí. Dá para cadastrar duas vezes o mesmo dedo, dá para fazer um monte de coisa, eu sei, mas é bem chatinho isso, tá? Mas vamos lá, wallpaper incrível esse daí, né, galera? Olha só, esse daí é um wallpaper digno aí de exclusividade para a Samsung, totalmente gerado por IA. Isso aqui não é essas IA de nuvem, tá? IA local mesmo. Cara, olha só como que fica lindo, né, galera? Cada detalhe aqui, cada componente da placa do aparelho fica vindíssimo. Lembrando que tem promoção aí na descrição do Galaxy S23 Ultra, né? O S22 é muito top, mas para comprar hoje o S23 está mais em conta, está saindo aí por R$4.000 a versão de 256 e R$5.000 a versão de 512. Link dos parceiros do canal Amazon e Magazine Luiza. Se você precisa comprar um aparelho, confere os links aí, aproveita que são preços incríveis, né? Fala sério, galera, aparelhos top igual o S23 aí, que ainda vai atualizar por um bom tempo, acho que vale a pena demais. E aqui, galera, vamos falar dessa atualizaçãozinha aqui, olha. Foi uma atualização, assim, bem morna, vamos dizer assim, né? Atualização de software, última atualização e olha aqui o patch de segurança de 1 de maio de 417 megas. Foi uma atualização morna mesmo, não trouxe novidade nenhuma praticamente. Não trouxe tanta coisa que a gente esperava, né? Como foi algumas melhorias aí de desempenho, né? Aquelas atualizações um pouco maiores. Mas a verdade é que essa atualização, ela manteve o desempenho do aparelho, tá? Eu percebi, do desempenho geral que eu estou falando, tá, galera? Só que eu percebi que para jogos eu senti um pouco de queda de desempenho, tá? Eu acho que para jogos, assim, o desempenho não ficou tão interessante. Bateria, caras, eu diria que a bateria está espetacular. Média aí de 3 a 4% em stand-by durante umas 9 horas, por exemplo. Então, bateria eu acho que deu uma melhorada, tá? Ainda é cedo para falar, eu preciso de mais testes, mas basicamente aí a bateria está mais tranquila, está gastando menos em stand-by, por exemplo. O aparelho está desgarrando mais, é desgastando menos a bateria ali em stand-by. Parece que os recursos de segundo plano melhoraram. Eu vou testar novamente, eu não tive tempo para poder fazer todo aquele uso pesado, intenso, para focar em horas de tela. Então, eu vou trazer depois aí, tanto do S23 quanto do S22, aí o tempo de tela para vermos como vai ficar. Mas, a princípio, eu já adianto para vocês aí que a bateria está, a princípio, normal. Esse cara aqui não está com nenhuma otimização de bateria e, a princípio, sim, está interessante ainda, tá? O desempenho do dia a dia, ele continua com aquela fluidez legal para caramba, olha, tudo vai abrir rápido, né? Eu gosto quando está assim, né? Eu não gosto quando o aparelho fica dando aquelas engasgadinhas. E eu não percebi isso, né? Tudo que eu praticamente abri aqui, ele abriu de forma bem rápida, bem fluida. Eu acho que depois que eu fizer uma otimização aqui, o desempenho realmente vai ficar muito top. E aqui, o desempenho, então, dessa atualização. Posta nos comentários se você teve algum bug, alguma coisa do tipo. Eu não tive bug nenhum, cara. Nenhum, 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 tá? Tudo funcionando aqui, normalmente. Eu quero mostrar para vocês aqui na parte do visor, que isso aqui é importantíssimo você fazer esse teste também. Colocar no padrão, ver se surgiu alguma linha na tela, depois colocar aqui no adaptável e aplicar. Perfeito. Então, está tudo perfeito. Não tem aquele bug, né? Daquela sombra perto da câmera, aquela coisa meio esmaicida. Nada de tela verde, nada do tipo. Então, realmente, o 8G2 aí ficou realmente espetacular, né, galera? E fala sério, olha que papel de parede aí. Parece até meio 3D, né, cara? Olha que coisa espetacular, né? Lembrando que, brevemente, nós teremos esses wallpapers também, exclusivos, pelo Apoia-se para quem ajuda o canal aí, né? Sempre com o menor precinho possível. Você ajuda o canal. Não estou vendendo wallpapers. Você ajuda e você resgata lá. Afinal de contas, dá tanto trabalho, vocês não têm noção. Só esse wallpaper aqui, eu fiz mais de 100 exemplos para poder refinar, colocar os chipsets aqui onde eu queria e depois fazer aquele psiqueio para 4K, né? Por isso que eu estou até usando aqui a resolução de tela. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha. A resolução de tela em Quad HD. Mas para Quad HD, para jogos, vamos abrir aqui. A coisa, às vezes, não fica tão interessante. Aqui no Devil May Cry, por exemplo, eu abri esse game incrível aqui, né? Eu acho que é um dos melhores jogos aí para smartphones. E nesse game incrível, caras, o que eu percebo? Quando você está jogando, ele começa tudo bem. Vamos pular essa introdução aqui. E ele começa tudo bem e depois você percebe umas quedas drásticas. Olha só, de 92 foi para 57. Vamos jogar um pouquinho aqui para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Então, em alguns momentos, acaba dando umas quedas brutas de FPS. Mas, a princípio, eu acho que eu consegui corrigir isso, tá? E dessa vez, pode ser que a gente precise usar o Leica novamente, tá? E lembrando que aqui está em Quad HD. Olha, eu estou forçando bem o hardware aqui. Parece que nós vamos conseguir corrigir isso, tá, galera? Existe um método, é claro que precisamos testar bastante ainda antes de ser precipitado, mas existe um método de desempenho lá na One UI 6.1 ou na One UI... Até nas antigas tem também, é um recurso que está escondido lá. E é um recurso de desempenho, né? E esses recursos de desempenho lá, eu já tive até um teste promissor, assim, de benchmark mesmo no Galaxy Note 20 Ultra, que é a cobaia aqui do canal, é o aparelho que eu estou usando mais para teste aqui no canal mesmo. Acho isso importante, né, manter esses aparelhos no canal. Por isso que é bom você se tornar membro. Quanto mais aparelhos eu puder manter no canal, mais teste a gente consegue realizar e ter ali, entregar o resultado para vocês. E eu estou testando ali alguns testes, tá? E basicamente nós temos um... Pelo menos nos testes de benchmark que eu fiz, o desempenho ficou mais... Opa, e fomos... Eu acho que... Olha só, galera, as cenas lindas, né, desse jogo. E a princípio nós tivemos uma melhoria, tá? Eu vou trazer um vídeo para vocês aí, mostrando esse recurso, e vai sair primeiro... Ou talvez saia para membros, ou saia para todo mundo também, mas eu preciso de quê, galera? Que vocês testem isso, porque eu não sei como isso vai se comportar, por exemplo, no Exynos. Então nós temos um recurso aqui que faz o desempenho dar uma melhorada, tá? E como a gente pôde... Eu pude testar isso no teste de benchmark, que eu vou trazer para vocês depois, e ver isso na prática, então a gente já tem aquela noção. Olha, se funcionou aí num teste de benchmark, já mostrou um número um pouquinho melhor, só, de repente, no dia a dia, para jogos, para diversas situações, pode ser uma boa também, tá bom? Então tá aí, galera. Gameplay vai rodar aí com algum desempenho interessante, depois vai ter umas quedas, enfim, vai dando uma oscilada. Mas agora, uma coisa eu posso garantir para vocês, e tem vários vídeos no meu outro S22, que eu tinha aqui no canal antes, que dá para otimizar esse cara aqui, e dá para ter tanto boa bateria, quanto excelente desempenho, tá? Desde que você não tenha uma unidade com problema de superaquecimento, como eu já falei nos vídeos. De resto, eu acho que dá para otimizar, e dá para ter um desempenho legal aqui no Galaxy S22 Ultra. E essa atualização, câmeras também, eu tenho usado bastante para gravar os vídeos, e está legal em câmeras, as câmeras sempre foram incríveis do S22 Ultra, eu nunca tive nada a reclamar dessas câmeras, né? Inclusive, vai ter dica top aí também sobre câmeras para o S22, vídeo exclusivo para o S22, que talvez dê para usar também no S21, enfim, dica de um inscrito aí, e vai ter vídeo de dicas tops aí para as câmeras, tá? Então, basicamente, o que eu posso dizer para vocês é que o S22, principalmente com essa dica que vai vir no outro vídeo de desempenho, e para as câmeras, que o S22 Ultra está aguentando o tranco hoje em dia, viu galera? Sério, está aguentando o tranco aí em 2024, tranquilo. Afinal de contas, é 6.9 polegadas, a mesma tela do S23, a mesma tela praticamente em proporção do S24, claro que aqui a tela Edge acaba sendo a mais bonita, mas, cara, é um aparelho que está brigando aí, galera. E várias empresas aí, colocando, por exemplo, o 8G em 3S e o 8G em 1, se você fizer uma otimização aqui, sei não, viu galera, mas eu acho que no pau a pau ali, eu acho que o 8G em 1 aguenta a briga, viu? É claro, desde que não seja uma unidade com problema com supraaquecimento, aí o limite de termotrotem vai ser muito agressivo. Mas essa unidade aqui, por incrível que pareça, ela não sofre com supraaquecimento, com aquecimento aqui é normal, dependendo do uso, mas não tem supraaquecimento. Usando o WhatsApp, usando as redes sociais no dia a dia, ele não supraquece, fica dentro de uma temperatura bem legal ali. E é bom, né, cara, você ter um aparelho aí como o S22 em termos de câmeras. Eu acho que aqui nós temos as câmeras mais bem otimizadas de um smartphone da Samsung atualmente, né? Eu digo para você usar o Zoom de 100x com excelente qualidade, a grande angular, e tem dicas tops aqui também para câmera, que vai sair aí no canal. Então vocês vão ficar de cara aí o quanto o Galaxy S21, o S22 Ultra realmente tem me surpreendido. Eu não achava que ele ia me surpreender tanto assim. E a Galaxy AI, por exemplo, né, a One UI 6.1, realmente trouxe aqui uma sobrevida para o aparelho. Depois vamos ter bastante vídeos aí também sobre Galaxy AI. E, caras, eu estou adorando usar aí a Galaxy AI, sinceramente. Tá, é algo espetacular, caras, porque trouxe uma sobrevida para o aparelho. Quem está com medo de atualizar, eu digo para vocês, atualize. Porque você vai ganhar recursos aqui que está matando os concorrentes de inveja. Os concorrentes aí estão morrendo de inveja. A Apple mesmo está tendo que se virar para tentar lançar um outro aparelho, para lançar um próximo iPhone com a AI. A Samsung saiu na frente. E nossos aparelhos, cara, como o S22, S23, Z Fold 4, ganhou a Galaxy AI na íntegra. Ganhou tudo praticamente de Galaxy AI do S24 Ultra. E que a galera ainda posta para mim, Deison, estou com medo de atualizar. Cara, não fique com medo de atualizar. Muito pelo contrário. Atualize o seu aparelho, tenha a Galaxy AI e mostra para os concorrentes aí o tanto que os aparelhos da Samsung conseguem ser realmente tops com a Galaxy AI. Tá bom, galera? Então deixe seu comentário aí. E qualquer dúvida, posta aí. E também posta nos comentários aí o que você achou da atualização. Como está a sua atualização? Teve algum problema? Não teve? E não perca também o vídeo de Papo Tech que saiu aí no sábado. Não deixe de ver lá que teve bastante matéria legal. Valeu, galera. E até o próximo vídeo. E aí, galera. Gostaram de mais esse vídeo? Mas não se inscreveu no canal ainda? O que você está esperando? Se inscreva aí no canal. E eu vou deixar a recomendação de mais outros dois vídeos bem legais aí que eu acho que você não viu ainda. Então confere aí.